Essa pergunta é bacana, mas é algo que as pessoas sempre falam. Aí eu vou te trazer um ponto. Já é difícil. Eu não vou nem falar das métricas, dos números. Eu nem vou levar pra isso. Até porque, como você falou, Suécia e Brasil foram num estádio grande e um jogo bonito. Jogaço. Então eu não vou nem levar a parte de fisiologia, essa parte, né? Não vou nem levar a fisiológica, perdão. Não vou nem levar pra essas coisas. Mas eu vou te trazer. Já é difícil fazer futebol feminino. Imagina ter que mudar o gol, o tamanho. Ah, entendi. Eu só vou trazer esse ponto. Eu não vou nem falar das outras coisas. E assim, se a gente para pra analisar, eu não vejo, eu, eu, Lindsay, não vejo tanta diferença. Eu treinei um time masculino na França. Eu trabalhei num time masculino semiprofissional lá. Treinei. E a diferença é aquilo que eu falei pra você. A intensidade é a velocidade. Todo o restante. E as meninas são muito mais aplicadas taticamente que os homens, cara. É. Muito mais. O aspecto tático do jogo é a mesma coisa. Exato, exato. As mulheres são muito mais aplicadas. Porque elas... Você fala com elas, elas entendem, né? O que tem que fazer ou como é pra fazer. Aí você chega e fala pro cara assim, ó. Eu queria que sempre quando a gente tivesse a bola, pezinho na linha, abre ali. Ah, ele já pegou a bola. A bola tá girando, ele ainda tá no meio, demora a abrir. E você assiste muitos jogos. Eu tava no interior lá, tava em Campinas, eu assisti um jogo lá. E assisti no jogo, série B. E assisti no jogo, vendo onde estavam os espaços. E os caras não aproveitavam aquele espaço. O que eu quero dizer? De certeza que o treinador falou alguma coisa. Mas o cara, não, eu acho que aqui eu vou aqui. Não tô dizendo como que eu posso me explicar quanto a isso. A mulher é muito mais obediente. Taticamente. É porque também os meninos vêm da base, né? Eles conhecem, eles trabalham, eles treinam. Eu vou te falar mais ainda. Não é só na questão da obediência. Elas têm mais essa consciência. A confiança do treinador ou do que foi treinado. Sim, sim. Sim, sim. E elas se aplicam naquilo, né? Exato. Até porque, como elas não tiveram... Mais uma vez, parece que eu tô batendo a mesma tecla. Mas como não teve a base, então elas têm que ganhar muito tempo com outras coisas, né? Na parte tática, na parte física. Porque a parte técnica, a gente... É natural do brasileiro. E quando a gente fala parte técnica, a gente já acha que é um bom domínio, um bom passe, né? Não. Eu acredito que nós, brasileiros, temos um bom drible. Sim. Porque passe, domínio, a gente ainda tem que melhorar bastante, né? Cara, isso é muito legal. Porque você tem... É porque a gente vê de fora... Não no Atlético, Corinthians, esses times grandes. Claro que não. Obviamente que é uma questão profissional séria. Você não é profissional séria. Mas é o tanto que a gente tá tendo essa conversa, a gente não teria isso 20 anos atrás, né? É. Que viagem, cara. É verdade. Acho que veio pra ficar isso. Tomara, tomara. Veio pra ficar. Mas eu tô falando da parte técnica masculina, viu? Tô te trazendo, não tô falando nem da feminina. Quando a gente fala assim, o Brasil é o país do futebol, o Brasil é técnico. A gente é técnico? Não. A gente dribla. A gente improvisa. Agora, se você assiste um jogo da Premier League, os domínios, passe, a gente vem e assiste o brasileiro, Série A. Vou te falar mais. Se aparece uma seleção brasileira desse jeito, taticamente, na Premier League, vai coordenar o técnico. Você dizem, nem é futebol brasileiro, não. Exatamente. Exatamente. É que a nossa seleção, os caras são pica, né? Os caras são grandes. Eles são os melhores. É fora da curva, né? Então, assim, mas você vê em campeonato brasileiro, domínio orientado, mal feito, posição corporal mal feita, primeira divisão masculina. Você passa mal quando você vê um jogo assim, Liz? Principalmente em Série A? Ah, não... Você vai no jogo, vê assim, você vê... Eu gosto, eu gosto de ir a campo. Eu gosto de ir a campo, assim... Mas você fica noiada de ver esses negócios? Eu fico brava. Eu fico brava. Só que, assim, é fácil falar, né? É fácil falar. E eu acho que... E é diferente, assim, porque no masculino, pelo fato dos treinadores terem pouco tempo de trabalho, pouco tempo pra treinar, pouco tempo pra aprimorar aquilo que eles querem, você não consegue melhorar um domínio orientado, você não consegue melhorar a posição corporal. Quantas e quantas vezes muitos laterais são um bolo nas costas? Por posicionamento. Tá, pô? Aqui desse lado é um corredor. Posicionamento do cara que você tem que ajeitar todos os dias, repetir, repetir. Só que aí você tá preocupado em outras coisas. Porque você tem dois dias só pra treinar. Então eu vou trabalhar isso, essa movimentação desse meu lateral, ou eu vou trabalhar onde eu tô tendo mais problemas? Não tô conseguindo fazer gol, tô tomando bola aérea. E se você pega um ser humano daquele ali que não tem essa compleidade de entender taticamente e ter obediência, é mais difícil ainda. Esses 2G viram 30 segundos. Você tem que ficar falando com a pessoa todo dia. Exato. E no teórico, né? Porque hoje em dia a gente, como a intensidade é muito maior do que era, isso a gente tá falando masculino, né? Como a intensidade é muito maior do que era, os treinadores têm 2 dias e olhe lá de trabalho. Se tiver 40 minutos é muito, 40 minutos no total, né?